Art. 164. Permitir que a pessoa, nas condições referidas nos incisos do art. 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração, as mesmas previstas nos incisos do art. 162. Penalidade, as mesmas previstas no art. 162. Medida administrativa, as mesmas previstas no inciso III do art. 162. Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade e multa dez vezes e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação. Retenção do veículo observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei nº 9.503. 163. Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de doze meses. Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. Infração gravíssima. Pena, multa dez vezes e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo observado o disposto no § 4º do art. 217. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de doze meses. Art. 165-B. Conduzir veículo para o qual seja exibida a habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no § 2º do art. 148-A deste Código, após trinta dias do vencimento do prazo estabelecido. Infração gravíssima. Penalidade. Multa. 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por três meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENACHE de resultado negativo em novo exame. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo § 2º do art. 148-A deste Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não tiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima. Penalidade. Multa. Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65. Infração grave. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor, sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima. Penalidade. Multa. Medida administrativa. Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve. Penalidade. Multa. Art. 170. Dirigir, ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima. Penalidade. Multa. E suspensão do direito de dirigir. Art. 178. Medida administrativa. Retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Art. 171. Usar o veículo para remessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média. Penalidade. Multa. Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média. Penalidade. Multa. Art. 173. Disputar corrida. Infração gravíssima. Penalidade. Multa. Dez vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de doze meses da infração anterior. Art. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima. Penalidade e multa. Dez vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. § 1º A penalidade são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. § 2º Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de doze meses da infração anterior. Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exigir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, condelizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima. Penalidade e multa. Dez vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência art. 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. I. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. II. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. III. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. IV. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. V. De identificar-se ao policial e dele prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração gravíssima. Penalidade e multa cinco vezes e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação. Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima, decidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave. Penalidade e multa. Art. 178. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média. Penalidade e multa. Art. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo em via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção, em que o veículo esteja devidamente sinalizado. I. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. II. Nas demais vias. Infração leve. Penalidade e multa. Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Art. 181. Estacionar o veículo. Inciso I. Nas esquinas e a menos de 5 m do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso II. Afastado da guia da calçada, meio-fio, de 50 cm a 1 m. Infração leve. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso III. Afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 m. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso IV. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código, infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso V. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso VI. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme a especificação do CONTRAN. Infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso VII. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração leve. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso VIII. No passeio ou sobre faixa destinada pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios ou ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso IX. Onde houver guia decalçada, meio-fio, rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos. Infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso X. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XI. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XII. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XIII. Onde houver sinalização horizontal, delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros, de transporte coletivo ou na inexistência de sinalização, no intervalo compreendido entre 10 m antes e depois do marco do ponto. Infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XIV. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XV. Na contramão de direção. Infração média. Penalidade e multa. Inciso XVI. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XVII. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa e estacionamento regulamentado. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XVIII. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização. Placa proibido estacionar. Infração média. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XIX. Em locais e horários de estacionamento e parada, proibidos pela sinalização. Placa proibido parar e estacionar. Infração grave. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. Inciso XX. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem que desci algo que comprove tal condição. Infração gravíssima. Penalidade e multa. Medida administrativa. Remoção do veículo. § 1o Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. § 2o No caso previsto no inciso XVI, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Mas, para a pena falar com a認為ador do veículo. 8o No caso previsto no inciso XVI. O caso previsto no inciso XVI, é sobre o caso, em que 0. 2o No caso previsto no inciso XVI. Vamos ver a pena". 5o No caso previsto no inciso XVI.